Colega de mesa, vereador Célio Dias, primeiro secretário, cumprimentando V. Exª, cumprimento os demais colegas, vereadores, as pessoas aqui presentes e também a todos os que nos assistem. Boa tarde. Para quem conhece bem a rua Gustavo Zimmermann, na margem esquerda, sabe da angústia da população que convive com a poeira e com a lama, que está, graças à efetiva ação do governo municipal, que está essa poeira e essa lama com os dias contados. Quem passar por lá hoje vai ver que cerca de 500 metros, dos cerca de 1.600 metros que ainda faltava ser pavimentado, esses 500 metros já estão pavimentados, vereador Becker. E 90% da principal obra, eu diria, que é a drenagem, a tubulação, vereador, líder do governo, também já está pronta. Portanto, eu quero aqui parabenizar aquela população que tanto reclamou, e há décadas, nós não estamos falando aqui de demandas deste governo, há décadas reclamam pela pavimentação da rua Gustavo Zimmermann, e eu quero aqui agradecer ao governo municipal por ter atendido também o pedido deste vereador e de muitos outros vereadores, e principalmente da comunidade da margem esquerda da Itopava Central. Quero dizer, senhores vereadores, e aqui a verdade seja dita, tem secretário, eu ainda não tive desgaste com nenhum dos secretários, dos que já passaram e dos que ainda estão no governo fazendo excelente trabalho, nunca tive um desgaste com nenhum dos secretários, todos atendem prontamente quando solicitamos, seja lá, ou seja uma reunião. Vereador Marcos da Rosa, só um minutinho. Eu pediria ao vereador, os vereadores que estão conversando aí, estão atrapalhando a linha de raciocínio aí do vereador Marcos da Rosa. Então, vereador Iens, pedi excelência, vossa excelência. Pode continuar, vereador. Muito obrigado, vereador Célio Dias, com toda a experiência, já foi presidente, inclusive, desta casa, conhece muito bem o regimento interno e sabe que precisamos sim manter a ordem nessa casa. Senhoras e senhores, como eu estava falando, os secretários sempre atendem muito bem os vereadores, e não foi diferente a secretária Elenice Luqueta, vereador César Sim. Estive lá e ela me atendeu praticamente no horário do almoço. Ela disse, não, vereador, pode vir agora. Era meio-dia e 40 minutos. Eu falei, não, secretária, a senhora pode almoçar primeiro. Ela disse, não, eu faço questão de lhe atender. Cheguei lá, fui reclamar, porque a população da região, dos pais, os alunos do Pedro I, da escola Pedro I, e também da Felipe Schmidt, estavam preocupados, os pais e os alunos, e até a PP, porque achavam que eles entregariam a obra do ginásio, do telhado do ginásio, e não fariam também a reforma do piso e da cerca, do cercado. Ela disse, vereador, pode ficar tranquilo, pode levar a notícia, a boa notícia para aquela comunidade, que nós não vamos deixar, não, a obra pela metade. Nós vamos concluir e a obra será entregue de qualidade nestas escolas. Então, fica aqui o nosso agradecimento, em nome dos alunos, da PP, dos pais, enfim, pais, professores, alunos, tanto da escola Pedro I, quanto da Felipe Schmidt. Gostaria de dizer também, eu conheço, é lógico, não tão bem quanto conhece o Dr. Marco Antônio Van Rovski, inclusive é médico e atende também pelo SUS, mas, enquanto assessor parlamentar, e agora, como vereador, sempre estive muito ligado às questões, até faço parte também da comissão do Hospital Santo Antônio, da Comissão Fiscal, e conheço um pouco da problemática do sistema de saúde na nossa cidade, e é lógico, a gente pesquisa e sabe que é caótico em todo o país. Blumenau ainda se sobressai, é melhor do que muitos municípios de Santa Catarina, e principalmente de outros estados. Em outros estados é muito pior o estado do Sistema Único de Saúde. Então, uma ação do governo municipal, que é o atendimento dos ambulatórios, até as 24 horas, é muito importante. Neste mês, foram, na verdade, no mês de março, 2.279 pessoas que usaram esses AGs, que atendem até as 24 horas. Por que eu falo dessa importância? Há pouco mais de cinco dias, eu levei uma pessoa de madrugada ao Hospital Santo Isabel, e a dificuldade do atendimento. Sempre há uma fila muito grande, muita gente esperando o horário de atendimento. Era cerca de duas horas da madrugada. Mas se fosse, por exemplo, 23 horas, ela iria num destes AGs, que ficam abertos, até as 24 horas. Então, este atendimento, eu quero parabenizar a secretária de Saúde e o nosso prefeito municipal, porque está ajudando a desafogar os hospitais, que não têm condições de atender a grande demanda. Nós sabemos que, infelizmente, o governo federal repassa, não chega a 7%, me corrijam aqui se eu estiver errado, não chega a 7% da receita corrente líquida para a saúde. A saúde é prioridade no discurso, mas na prática não é. Eu repito, nem 7% da receita corrente líquida é destinada à saúde pública. Por isso, parabéns ao governo municipal pelo horário estendido nos AGs, aqui na cidade de Blumenau. Com a permissão do presidente, eu concedo a parte ao vereador, líder do governo, César Sim. Passo a palavra em a parte ao vereador César Sim, e depois lhe concedo mais um minuto para a sua conclusão. Está vendo como eu sou bom, vereador, Márcio da Roça? Vossa Excelência vai ganhar um minuto, graças à minha interferência. Queria pedir licença, Vossa Excelência, para acrescentar nessas colocações sobre os AGs, que Vossa Excelência bem colocou aí, que é uma coisa que tem vereador aqui que não gosta nem de ouvir falar nisso. Aí eles começam a falar de coisas que já aconteceram há mais de um ano a reforma lá de um telhado em um AG desse. Esquece-se que a secretaria já construiu quatro AGs nove, consertou nove deles. Isso dói. Essas coisas, o discurso está fraquinho, o discurso está ultrapassado. Como é que se diz? Café requendado. Usar essa tribuna aqui para falar de uma coisa que aconteceu há um ano atrás, que o pessoal foi vestido de preto para protestar contra a ladroeira, que se operou em Brasília, e não para protestar da inauguração desse telhado. Não se quer inaugurar telhado. Se inaugura obras, situações, cidadania, atendimento ao povo, ao cidadão que fica no bar, como Vossa Excelência colocou aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. O vereador César Sim só não reconhece a importância dos AGs abertos até as 24 horas, este horário estendido, vereador Becker, quem não faz uso, quem nunca foi no hospital, quem não precisou levar um filho com uma amidalite, vereador Marco Antônio, em estado febril, mais de 38 graus, e não tem onde levar, vai no hospital, às vezes, enfrenta uma grande fila, e pode levar no AG e ter o atendimento, que é de qualidade, senhoras e senhores. As pessoas, além de ter o atendimento, têm um atendimento de qualidade, porque chegam lá e são atendidas rapidamente. Parabéns ao prefeito municipal, à secretária de saúde, e principalmente a todos os profissionais que atuam nesses AGs. Muito obrigado, senhor Célio Dias, pelo acréscimo.